O exército libanês e militantes islâmicos entraram em confronto nesta quarta-feira, apesar do cessar fogo de 24 horas, acertado para encerrar cinco dias de conflitos. Esse é o mais recente alastramento para território libanês da guerra civil na vizinha Síria. O rei saudita Abdullah concedeu um bilhão de dólares para ajudar o exército libanês a aumentar a segurança. O anúncio ocorre no momento em que os militares enfrentam militantes que tomaram o controle da cidade de Arsal, na fronteira com a Síria. Tiros de metralhadora e artilharia puderam ser ouvidos nos arredores da cidade, violando o cessar fogo de 24 horas. Pelo menos 17 soldados foram mortos e 22 estão desaparecidos por conta da violência dentro e nos arredores de Arsal. A cidade é a primeira parada para muitos civis em fuga da Síria. Campos de refugiados nos arredores que forneciam abrigo para dezenas de milhares de sírios foram danificados durante os combates, forçando as pessoas a buscar abrigo na própria cidade. Esta é a primeira grande incursão do Líbano contra militantes extremistas sunitas. A invasão ameaça a instabilidade do Líbano ao inflamar as tensões sectárias no país. Embora autoridades libanesas tenham tentado se distanciar do conflito na Síria, o movimento xiita mais poderoso do país, o Hezbollah, tem enviado combatentes para ajudar o presidente sírio Bashar al-Assad, que é a alawita. Assad e o Hezbollah são apoiados pelo Irã, uma potência xiita. Mais de 170 mil pessoas morreram na Guerra Civil da Síria, iniciada em 2011 como um movimento de protestos pacíficos e que cresceu para confrontos militares após a repressão do governo. Amor, amor!